Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que comigo tá tudo bem, tá bom? Espero que vocês estejam conseguindo passar pela prova, né? Alegres, ajudando uns aos outros, orando um pelos outros, que é o que Deus tá pedindo. Ele pede que a gente ore um pelos outros, né? Vamos ajudar aquelas pessoas que estão mais desanimadas, vamos levar uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de esperança para as famílias, para todos, que todos estão precisando. Não é mesmo? Alegre uns aos outros, vamos nos alegrar, vamos unir a nossa fé pra gente vencer essa guerra, que essa aí é uma guerra que temos que estar junto, junto espiritualmente, tá bom? Já que a gente não pode estar junto humanamente falando, né? Vamos se unir, vamos cada um buscar pro seu irmão, pro seu vizinho, pro seu próximo, né? Mesmo que o próximo não esteja tão próximo, mas vamos orar por ele, vamos buscar a ele. A palavra de Deus diz que bom suave é que os irmãos vivem em união. Não precisa estar junto ali grudadinho, mas espiritualmente vamos estar junto, vamos estar dando uma ligação, falando uma palavra de amor, uma palavra de confiança, tá bom? Nós vamos passar por isso. Rápido, rápido, rápido. A gente já já, a gente já já está normal, porque Deus cuida de nós. Ele é o nosso pai. Aquilo que mais a gente está precisando, com certeza, ele já está cuidando, está providenciando. Dias melhores vão vir pra nós. Vamos acreditar, tá? E que Deus abençoe, cuide de cada pessoa, pessoas que estão com seus parentes no hospital, que estão com suspeita desse vírus, vamos estar cramando, pra Deus sustentar eles, né? Nas mãos, porque as mãos do Senhor nos sustentam, tá bom? Então, hoje eu quero mostrar pra vocês mais uma dica, eu quero mostrar, é de uma maçã fermentada, probiótica e também a cenoura, viu? Se você comer um pedacinho dessa maçã todos os dias, até dois, três, você vai cortar, eu vou explicar, você vai cortar a maçã, tirar a casquinha dela, você vai colocar ela descascadinha em um vidro como esse aqui, ó, tá vendo? Ó, vou mostrar a maçã primeiro, tá, ó, tá vendo? Você vai cortar ela e colocar em um vidro, aí você vai pegar a quantia de água pra cobrir essa maçã, água filtrada, água mineral, água boa, não pode ter cloro, tá bom? Aí você vai colocar, nesse caso aqui tem um litro, tá bom? Aqui tem oito maçãs, oito, ó, tá? Aí você vai cortar essas maçãs, tirar a casca dela, deixar ela tirar a semente direitinho, coloca em um vidro, você vai pôr a quantidade de água pra cobrir aquela maçã. Eu coloquei uma colherzinha de sal, colherzinha de café de sal, e eu coloquei uma colher de açúcar, açúcar tenerara, aquele açúcar mais grosso, sabe? É melhor você colocar açúcar grosso. E o sal também, procura colocar aquele sal de churrasco, ou esse sal rosa, aquele sal mais puro, tá bom? Minha mãe falava que era sal de gado. Ah, qual é sal? O sal não pode ser o refinado, porque o refinado, ele pode ter alguma coisa junto. E aquele sal de churrasco é um dos melhores sal, porque ele é dado pra gado. Minha mãe, quando a gente era criança, minha mãe falava, vai lá no pasto, busca sal. Aí a gente vinha com aquela pedrona de sal, quebrava, minha mãe quebrava lá e fazia, tá? Então, vamos fazer isso. Então, e aí depois você vai cobrir essa maçã com essa água e com o sal. Lógico, que se for muita maçã, você vai vendo a temperatura da água, tá? Aliás, o tempero da água, tá? Eu coloquei, pra um litro, coloquei uma colherzinha de café, bem cheinha de sal e uma de açúcar. Aí eu mexi bem ali e coloquei em cima da maçã. Aí o vidro, ó, eu fiz assim, ó. Eu não tranquei ele todo não, sabe assim? Eu deixei ele assim só, tá vendo, ó? Ó, assim. Eu não tranquei ele, eu deixei assim só. Por quê? Pro gás que tiver ali dentro, ele sair pra fora, tá bom? E vai ficar apenas a maçã. E ela vai soltando aquele gás que tem dentro dela e vai ficar essa maçã deliciosa. Eu deixei durante cinco dias fora da geladeira, tá, ó? Fora da geladeira e ela foi soltando o gás que tem dentro dela, tá? E ela foi ficando com coisas boas pra nós. Todo dia você comer... Vou pegar agora pra você ver, ó. Todo dia, ó, você... Ó como ela tá, tá vendo, ó? E mesmo assim, eu vou até tirar porque eu ainda não comi a minha hoje. Ó, tá vendo? A de cima ficou... Ó, olha aqui. A de cima ficou macia. As que... Porque ali já foi tirado algumas. E essa... Essa é uma tá... Ó, ela tá crocante ainda. Essa daqui porque ela tava em cima, ó, tá, ó. Mas você deixa ela sempre cobertinha no caldo. É que já foi pegando, 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 ficou algumas em cima. Mas não tem problema. Ela fica assim, saborosa. Ela vai ficar com gostinho assim de... De... É... Um pouquinho, 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 pouquinho. Assim aí, didinha. Muito pouca, tá? Se você não quiser deixar ela os cinco dias, você pode deixar três dias. Mas é que eu quis. Ela fica assim, muito gostosa. Mas muito mesmo, tá? Não vou comer agora porque eu tô falando. Mas eu vou comer a minha aqui, ó. Esses dois pedacinhos aqui já vai servir. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Esse caldinho aqui você pode usar pra que você quiser. O cheiro dele é deliciosa. Aqui tem oito maçãs, tá bom? Você corta as maçãs, põe no vidro. Não tranca o vidro. Você vai deixar assim, ó. Tá, ó. Fora da geladeira. Enrola um paninho, tá? Põe no lugarzinho que você não mexa. Deixa por cinco dias. Depois você vai ver que vai ficar criando umas bolinhas pequenininhas. Já tá bom. Cinco dias já tá bom. Quatro, cinco dias. Tá bom? Tô engolindo. Tá gostosa que tá. Tá bom? Você comer todo dia. Uns dois pedacinhos, três. Ou um pedaço só. Já vai resolver. Seu corpo vai ficar resistente. É um probiótico maravilhoso. Agora aqui, deixa eu mostrar pra você o que eu fiz com a cenoura. Olha aqui. A cenoura, ó. Ela tá a mesma coisa. Vou tirar daqui porque eu também vou comer uma. Você viu que começão danada? Viu? Aí, você vai pegar a cenoura. Você vai lavar. Vai tirar a casquinha. Cortar. Corta do jeito que você quiser. Eu gosto de palitinho assim. Tá, ó. Ó. Ela tem também... Aqui. Ó. Tá durinha. Tá vendo, ó. Ó. Tá vendo, ó. Tá durinha. Ela tem cinco dias também aqui. Nossa, tá tão bom. Você vai pegar a cenoura. Vai colocar no vidro assim, ó. Tá? Encaixa bem encaixadinho pra não sobrar... Pra não sobrar espaço. Deixa bem apertadinho. Uma grudadinha na outra. Aí, você vai colocar uma colher de sal. Viu? A quantidade do sal você vai mandar, tá bom? Mas tem que ter o sal. Você vai botar uma colher de sal também pra fazer aquela água... Aquela água salgadinha. Não muito, né? Normal. Você tem o sabor, né? Cada um tem o seu sabor. E você vai cobrir esta... Esta... Esta cenoura. Tá bom, ó? Ó. Aqui tá a maçã e aqui tá a cenoura. Probiótica. Viu? É cenoura fermentada. É muito bom. Aí, você vai comer uma por dia também, tá? Você vai ver o que vai ser bom para o seu corpo. Para a sua saúde. Tá bom, gente? Agora que nós estamos na época, assim, meio difícil pra ficar saindo, pra ficar comprando, você vai fazer isso. Olha aqui. Aí, você vai colocar a cenoura. Vai colocar essa aguinha com sal, tá? Na cenoura. Pode botar um pouquinho também de açúcar, se você quiser. Aqui na minha maçã, você pode colocar... Eu coloquei... Canela. Estou esquisitinha ainda. É canela. Eu coloquei dois pauzinhos de canela. Ou cardamomo, tá? Compre os cardamomos, os quatro, cinco. E você corta a sementinha dele e põe aqui dentro. O sabor da maçã fica impecável. Gente, eu tenho que comer logo. Está gostoso. E aqui a cenoura, ó. Ó, tá vendo? Já foi tirado algumas aqui. Você deixa cinco dias também, tá bom? Ou três dias, depende do seu sabor. Ela vai criar o seu próprio azedinho. Não precisa ser por vinagre, não precisa ser por limão, nada. Só água e sal. A própria verdura, a própria fruta, ela vai soltar aquilo que você mais gosta num picles, tá bom? É o picles. A gente fala que é fermentado, que é isso, que é aquilo. Mas, afinal, é um picles natural. Você não vai pôr limão, você não vai pôr vinagre, tá bom? Se você quiser botar umas pimentinhas do reino, você pode pôr. Pode pôr o que você quer aqui dentro. Um alho, também é bom, tá bom? Aqui eu não pus nada, tá? Ó, aqui tá o meu probiótico de cenoura. E aqui tá o de maçã, tá? Você pode botar um creme de leite, se quiser comer junto, mas nem precisa. Você pode comer do jeito que tá aqui, ó. Tá, ó? Muito delicioso. Depois eu vou comer. E aqui é a minha cenourinha, aqui, ó. Tá? Vocês comam, vocês façam, porque são coisas que eu vou tampar já. Depois que você abriu, a primeira vez que você abriu, você deixa na geladeira, tá bom? Deixa na geladeira, porque é melhor. Aí você já abriu. Agora, isso daqui dura, isso daqui, ó, dura uns 15 dias, mas não dura muito, porque aqui, né, pouca gente quase não gasta. Mas todos os dias pode comer três, tá bom? Seu corpo vai agradecer. O seu sistema imunológico vai agradecer. Porque é muito bom, tá bom? Você vai ficar resistente, gripe não vai te pegar. Você vai ver que benção que vai ser. E a cenoura também, viu? Aproveita que agora tá na época meio difícil de ficar comprando as coisas. Compra, já enche os vidros, já faz. Deixa prontinho, tá bom? Menos trabalho. Não vai gastar vinagre. Não vai gastar limão, tá bom? Fica com Deus, gente. Que Deus possa estar abençoando, guardando vocês, livrando desse vírus, que só Deus sabe, né? Vamos cuidar um dos outros, manter distância um do outro, usando a proteção na boca, espirrando, tossindo sempre com a mão assim, né? Nunca botando a mão na boca, não ficando coçando muito o nariz, a boca, os olhos. Vamos nos cuidar, que nós vamos vencer essa guerra. E principal, estamos grudados com o Senhor. Estamos orando, viu? Eu estou orando bastante, clamando muito a Deus por essas vidas, que muitas vezes estão fraquinhas, tá bom? Que Deus abençoe um bom, uma boa quarta-feira, que hoje é uma quarta-feira. Que Deus possa estar abençoando a sua família, abençoando a sua vida, e assim o Senhor vai nos dar vitória. Fica com Deus. Desculpa se eu falei um pouquinho a mais, mas eu tive que mostrar os meus probióticos pra vocês. Que é de cenoura, de maçã. Por enquanto, é só esses dois. Eu vou fazer mais, tá bom? Beijo, gente. Que Deus possa estar acampando os anjos em volta de vocês, dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida financeira. O Senhor está entrando com providência. Vamos ter paciência um pouquinho, tá bom? Já, já passa tudo isso. Tudo passa nesse mundo. Só não passa a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde vocês. Um beijo no coração. Fica com Deus. Até a próxima dica, se assim o Senhor nos permitir. Fica com Deus. Obrigado.